O governo do estado recebeu nesta segunda-feira no Palácio Piratini representantes da Federação Israelita do Rio Grande do Sul. O objetivo do encontro foi debater com a comunidade israelita a relação com os palestinos no estado. O nosso interesse nessas conversações é não permitir que a existência do conflito lá contamine as relações entre as duas comunidades aqui no Rio Grande do Sul, que são ambas comunidades muito queridas, são brasileiros, gaúchos, e que integram de maneira totalmente normal as nossas relações políticas, as nossas relações institucionais. E essa reunião foi bastante promissora, surgiu algumas ideias de que a gente no futuro possa fazer algumas ações em comum. Quando passar isso e distensionar, certamente essas relações vão perdurar e vão ajudar, sem dúvida nenhuma, para que os nossos amigos e muitos parentes até no outro lado do mundo também vejam essa relação como um futuro promissor. Essa é a nossa ideia sempre. Na última quinta-feira, o governador Tarso Genro esteve reunido em Brasília com o embaixador palestino Ibrahim Alzebem. Na ocasião, foi definida uma parceria entre o Rio Grande do Sul e a comunidade palestina para uma campanha humanitária de apoio às vítimas do conflito em Gaza. Obrigado. 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 Obrigado.